Fala galera que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área Rapaziada, hoje é domingão, graças a Deus mais um dia aí Repara aí como tá, coisa linda rapaziada, ó Marezona seca hoje, certo? Tô aqui por trás da Perta da Hora É... Vem começar a nossa entrada de vídeo aqui rapaziada Porque essa rocha são altas e para mais o vento, certo? Hoje tá ventando bastante, beleza? Mas é isso aí, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Tamo hoje aqui na Praia de Ponta Grossa e Capuí e Ceará Olha que coisa linda aí rapaziada, ó Cara, tem muita, muita pedra aqui, certo? Muita pedra diferente de todas as praias aqui rapaziada Porque tem muita pedra Olha lá, ó Olha como é bonito lá rapaziada, lá embaixo Tem a pedra do Chapéu Tem a pedra do Leal Cada um tem um nome diferente aqui Na nossa região A gente que conhece essa região, a gente coloca nomes nela Certo? Que é pra identificar os pontos de pesca rapaziada, beleza? Mas é isso aí, hoje eu vou mostrar a vocês um vídeo na pesca-suga, um mergulho, certo? Então acompanha a gente aí Vem se divertir com a gente no fundo do mar Já deixa seu like E vamos que vamos, família Rio Tá gelada Vem se divertir com ela Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 EU E aí E aí E aí E aí Então eu só vou Só vou vir aqui abri ele Vou abrir Pelas costas Hoje Vou abrir aqui pelas costas, rapaziada É, o véio pescou bem Aí, rapaziada Um, dois, três, quatro Quatro poivão Ô, o véio invocado E aí, véio, tá sentindo o que nessa pescaria de hoje? Tá bom Ó o fígado aí dele aí, rapaziada Como é grande Ó o tamanho do fígado Vou tentar tirar o fígado aqui E aqui eu já vou limpar Tirei a espinha toda dele Ó, vai ficar mais ou menos assim Show de bola, rapaziada Desse outro lado tem as escamas Mas não vai Não vai variar nada A gente vai comer desse lado aqui Agora já vai temperar Lavar e temperar, rapaziada Ó, rapaziada Agora eu vou botar um pouquinho Pra ele, pra enxugar aqui no sol Dá uma enxugadadinha no sol aqui Já já a gente tempera ele, beleza? Rapaziada Pronto o processo de Limper o peixe já Certo, rapaziada? Agora vamos temperar o peixe Vou começar com um pouquinho de sal aqui Salzinho Ó, curry Pimenta moída Pimentazinha moída E também vou colocar, rapaziada Uma pastazinha de alho Show de bola, rapaziada Tá temperado o nosso peixe Agora vamos colocar já na brasa E esperar a assada A assada da zona hoje Vai ser esse batata Mais esses dois dentão aí, rapaziada Ó, já vou temperar eles também Tem um limãozinho aqui Pra dar uma finalizada Certo? Bora lá Pesca subi hoje Graças a Deus Peguei esse exemplar aí Desse batata Tem bastante batata Aqui na nossa região Certo? E hoje eu vou mostrar a vocês Como vai ficar O nosso batata Assado na brasa Beleza? O tempero é muito importante, rapaziada Pra dar aquele Aquele assentado Aquele gosto Sabor no peixe Beleza? E vamos ver como é que vai sair aí Essa brincadeira de hoje Graças a Deus Deu tudo certo Já, né? É... Agora chegou a hora melhor ainda Que é a hora de Encher a barriga E é bom demais, Júnior E aí, velho Já tá bom? Tá bem pertinho Tá bem pertinho Vou olhar aqui o outro Aqui Dois minutos Tá bom Ó, é isso aqui Parece que já tá bom, rapaziada Tira aqui, pai O fígado Bota aí no pratinho aí Olha aí, rapaziada Como ficou Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o sol Olha aí, rapaziada Coisa luxo Agora eu vou fazer Uma farofazinha, rapaziada Com as verduras Que eu trouxe Pra gente Começar a degustar Essa delícia aqui, ó Vamos ver como é que ele tá Hummm Bem temperado, rapaziada Show de bola O molho Tempero curry Tem um gosto bem Bem diferente Dos dois temperos Assim como se fosse Um gostozinho De um tempero De quinol Mas eu gostei bastante Do gosto que ele deu No peixe Show de bola Agora eu vou montar Fazendo A nossa farofa Pra isso eu vou usar Cebola Tomate Alho E o vinagrezinho Aqui, rapaziada Começar Começar agora A nossa farofa Aí Pra gente começar A almoçar Rapaziada Já é mais ou menos Meio dia Maré tá cheia já E aí, velho Tá com fome já? Colocar a panela Aqui inteira Azeite Azeite Azeite, rapaziada Ó Alho Cebola Tomar um pouco de azeite Agora eu vou vir com o tomate E pra finalizar, rapaziada A nossa farinha De mandioca Certo Farinhazinha de mandioca Pra finalizar Já dá, pai? Olha aí, rapaziada Coisa luxa Aí Farinha Uma farofazinha temperada Show de bola Chegou a hora do almoço, rapaziada Olha como ficou Nossa batata Assada Batatazinha assada Farofazinha de mandioca Mandioca E aí, pai? Ficou bom? Lain, pai? Tô Tô vero Vai Tô 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 Vamos almoçar agora Rapaziada Certo Graças a Deus aí deu tudo certo Ó Tem pra nós derrubar aqui ainda Esse dentão Mais esse E esse aqui rapaziada Certo Graças a Deus Só agradecer aí pelo dia de hoje Espero que vocês gostem desse vídeo Se você gostar Deixa muito like nesse vídeo aí Certo Pra o Youtube saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos E mandar pra mais pessoas E assim a nossa família crescer cada vez mais Certo Só tenho a agradecer a vocês Que Deus abençoe muito a vocês Que dê muita paz, muita saúde Até outro vídeo se Deus quiser Valeu